Olá pessoal, tudo bem? Gente, resolvi ligar a câmera aqui do jeito que eu estou mesmo, estou de pijama para me mostrar o meu jantar para vocês e eu espero que vocês gostem Hoje eu vou fazer frango assado, vou fazer umas coxas grandes assim assadas com batata Agora já são 6 horas da tarde, está na hora já de... São 6 horas, mas até que o frango assa, né? Frango é demorado para assar Aí eu vou dando uma ajeitadinha aqui na cozinha, porque hoje eu não tive tempo de arrumar a cozinha depois do almoço, só dei uma ajeitada Vou temperar o frango, vou dar uma lavadinha aqui Enquanto eu vou temperar, eu vou colocar o forno para aquecer Vou temperar o frango normal com alho, cebola, sal E vou bater no papo com vocês, porque nossa gente, eu esqueci de comprar sal hoje Aqui só com um pouquinho, ó Eu vou temperar com curry também, que ai que delícia Está aqui temperadinho, bonitinho Agora eu vou colocar lá no forno para a gente começar a continuar a papiar Essas vasilhas aqui à mão, porque de novo a máquina de lavar a vasilha está cheia Então eu vou lavar isso aqui na mão para desocupar a pia Porque eu não gosto de pia cheia, entupida, cheia de vasilha É ruim, né? Agora tu saiu hoje para vaciar, foi lá em Milão Salvatória agora chega E eu, gente, tenho um monte de roupa para passar, eu odeio passar roupa A única palestra de casa que eu não gosto de fazer é passar roupa Mas eu passo, né? Porque é minha obrigação Eu acho que a gente, eu estava falando sobre isso com o Arthur essa semana Que ele tem que se dedicar mais à escola, que ele está muito preguiçoso e tal Aí eu peguei e falei Arthur, a gente não faz, não é só o que a gente tem vontade A gente faz, é o que é necessário, é o que a gente precisa fazer A gente tem que cumprir com as nossas obrigações Igual, eu não gosto de passar roupa, mas é uma obrigação minha Eu tenho que passar roupa Então eu passo as minhas roupas bem passadas A única coisa que eu não consigo fazer bem é passar camisa Mesmo assim eu passo Gente, essa semana passada Eu estava passando roupa Eu tinha uma camisa do Salvatore Branca, gente Com um material que não queria passar de jeito nenhum Eu fiquei meia hora mais ou menos nessa camisa Para passar essa camisa, gente No final das contas Eu peguei essa camisa, gente Eu embolei tanto ela de raiva, na mão Gente, eu fazia assim com essa camisa E eu odeio essa camisa, eu odeio essa camisa Falei, eu não vou mais passar dessa camisa Vou levar ela na lavanderia para o povo estirar Para o povo estirar Estirar é passar Para o povo passar Porque eu não dei conta de passar ela Toda vez eu fico horas nela E ainda não fica bem passada E isso porque meu ferro é bom E eu ainda compro aquele produto para passar O spray Eu falei, não vou mais passar essa camisa Aí eu explicando para o Arthur Arthur As obrigações que você tem Você tem que fazer com vontade Fazer bem feito Entendeu? A sua única obrigação é estudar Vai ser pior Você vai ver quando você tiver que trabalhar É bem mais difícil Então aproveita enquanto você tem só que estudar Faça bem feito Porque a minha obrigação é lavar, passar, cozinhar E às vezes eu tenho vontade de ficar só no sofá De bunda para cima Mas eu tenho minhas obrigações Porque se chegar no final do dia Chegar você e o salatório em casa A casa está de perna para o ar E fica todo mundo com fome Ninguém veste roupa passada Todo mundo toma banho no banheiro sujo Entendeu? Mas eu sei que é a minha obrigação Catiu, por que você não paga uma passadeira? Gente, aqui Só alto nível para pagar passadeira Eu, por exemplo Eu fico em casa o dia inteiro Só cuidando de casa Porque não é que eu não faço nada Eu não tenho coragem de falar para o salatório Ah, eu não vou passar roupa Paga uma passadeira Gente, eu teria até vergonha Agora, se eu fosse classe média alta Para cima Aí sim, gente Mas eu não sou classe média alta E nem sou rica E aqui custa muito Aqui na Suíça Custa muito essas coisas, sabe? Isso é coisa de luxo Ter passadeira é coisa de luxo aqui No Suíça Ter empregada, ter passadeira aqui É coisa de luxo Mas tá bom, né, gente? É tão bom cuidar da casinha da gente Cuidar da família da gente Gente, e o Natal? O que vocês vão fazer para o Natal? Eu tô pensando em fazer Piro assado Pernil Acho que é pernil que come no Natal também Não é, gente? Vou fazer comida brasileira Vou fazer salpicão Arroz com passas E vou fazer feijão tropeiro Até agora é isso, gente O que vocês acham que eu faço mais, hein? Me dá uma dica, gente Me dá uma dica E de sobremesa Como vocês viram No vídeo de comprinhas, né? Eu comprei aquela cascata de chocolate Então de sobremesa Eu sempre faço, né? Pudinhos doces brasileiros Quando eu faço coisas aqui em casa Pudim, mousse, essas coisas Esse ano eu não sei Se eu faço só a cascata de chocolate Ou se eu também faço Um pudim De leite condensado E um mousse de maracujá Eu acho que eu vou fazer Porque aí fica sendo três opções, né? Eu começo a cozinhar, gente É, oito horas da manhã Tudo No mesmo dia Começo a cozinhar Oito horas da manhã E fico o dia inteiro na cozinha Eu não saio da cozinha pra nada Sai correndo pra ir no banheiro E depois volto pra continuar Falando de presente de Natal agora Eu sei que o mais importante Não são os presentes de Natal Eu acho que no Natal A coisa mais importante É estar no meio das pessoas queridas É a gente estar com saúde Né? Estar em harmonia Estar em paz consigo mesma Né? Eu acho que a melhor coisa que tem É a gente ter paz Mas falando de presentinho Eu já ganhei um presentinho antecipado Eu ganhei uma bolsa Eu tinha colocado a fotinha lá no meu Instagram Mas, gente, eu tirei Porque parece que eu fico ostentando Mostrando demais, sabe? Quando eu coloco coisa cara lá Foto de coisa cara lá no Instagram Depois eu fico a consciência pesada Eu vou e tiro Tem alguém aí que é assim? Parece que eu fico me exibindo, sabe? Me mostrando Tal Aí eu tinha colocado a fotinha da minha bolsa Que eu tinha ganhado lá no Instagram Aí depois eu falei Ah, não, vou tirar Aí eu tirei Aí eu tinha falado pra vocês Que eu queria ganhar uma Louis Vuitton Né? Do Salvatore Aí acabou, gente Que eu ganhei uma Yves Saint Laurent Que eu gostei muito Uma bolsa carteira preta linda Aí ele falou Você quer essa bolsa? Então vai ser de Natal Eu falei Então tá, eu quero É ruim ganhar a presente antecipada Mas tá bom Valeu, ganhei Mas agora, gente Tá no esquema aí De talvez eu comprar uma outra Uma outra bolsa Vamos ver o orçamento Não vamos exagerar A boa vontade do marido Peraí, deixa eu abrir aqui Pra colocar essa xícara aqui Aí eu tenho que sair também Pra eu procurar um presente pro Salvatore E é difícil Porque Às vezes eu dou presente pra ele Ele fala que gosta Mas ele não usa Então eu falei Esse ano eu vou acertar E aí de você Se você não gosta Esqueci de comprar feijão Tô sem feijão Eu gosto tanto de fazer um feijão No meio Com bacon, sabe? Coloco uma folhinha de louro Ai, gente Que delícia Eu amo feijão preto também A gente tem que escrever aqui Comprar feijão e sal Vou escrever Senão eu esqueço Misturar o arroz Vou preparar uma salada Vou fazer uma salada também Gente, o espírito de Natalino Devia ter o ano todo, né? As pessoas têm mania De ficarem boas Mais no final do ano Nessa época de Natal Não todas Mas algumas Mas a gente tem que ser bom É o ano todo Ah, Catice Mas você é bom o ano todo? Gente, eu tento Eu tento a viver em paz com todo mundo A não guardar rancor Porque rancor faz mal pra você, né? Vocês sabem que sentimento ruim Cria uma energia ruim Dentro do seu organismo Que te causa depressão Te causa doenças E faz mal pra você E pras pessoas que vivem ao seu redor Então a gente tem sempre que viver, gente Na paz Na harmonia com as pessoas Entendeu? Brigar Discutir de vez em quando com alguém Isso é normal Porque nós somos seres humanos Não é verdade? Então tem vezes que a gente Deixa eu baixar o fogo aqui Então pode acontecer de você na vida Discutir com alguém O importante, gente É você não permanecer Com aquele sentimento ruim Dentro de você, sabe? Saber pedir perdão Saber perdoar Uma das coisas melhores que tem É você passar energia boa Pra quem tá em volta de você Seria tão bom Se todo mundo fosse assim, né, gente? Então não é só no Natal Que as pessoas têm que ser boas e solidárias Tem que ser boas e solidárias É o ano todo É isso, gente Tô conversando demais Agora eu volto Pessoal, aqui está a minha batata Com bastante cebola Eu coloquei sal Pimenta do reino E azeite Agora eu vou misturar E vou colocar lá no forno Pessoal, aqui está o meu pratinho Ali já está o Salvatore Amor Tchau Elas perguntam Gostam que você dá Fala se tá bom ou tá ruim Como que tá? Você nem experimentou ainda, né? Onde dá? Tá bom, muito bom Aqui está o Salvatore Ele falou que tá muito bom Mesmo se ele ainda não experimentou Gente, olha a minha mesa Cheia de coisa Nem tive tempo de tirar Porque o Salvatore chegou Nossa, amor É por que que você fez isso? Porque tá gostoso? Mamma mia Eu nunca comei uma ensalada Tá boa? Sim Gente, ele tá fazendo Tô fazendo gracinha Então, gente Aqui Agora a gente vai comer arroz Ali tem algumas cebolinhas Eu fiz salada de rúcula Cenoura raladinha E tomatinho cereja Tem aqui as As Ai, gente As Batatas E duas Duas colchonas ali de frango Então é isso Esse nosso jantar O Arthur ainda não chegou Meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado do bate-papo Eu conversei demais Mas de vez em quando é bom Assim vocês ficam me conhecendo O jeito que eu sou Um pouquinho mais Beijinho pra vocês Meus amores Tchau, tchau E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau